oi 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 Fala aí gurisara beleza aqui quem fala é o David estamos para mais um vídeo de Fortnite galera acabou de liberar hoje o forte bate esse é o de número 48 aqui ó acessado ao usar o acessório para as costas capa nananana em frente ao estande de banana vou estar mostrando a localização exata aqui para vocês aqui para tá pegando esse forte bate de hoje número 48 beleza galera rapaziada se inscreve no canal deixa seu like aí para a gente tá trazendo mais conteúdos aí estamos batendo a nossa meta aí também para a gente que vai conseguir pegar a nossa personalizada estamos chegando muito próximo aí galera divulga o máximo que vocês puderem aí para a gente tá conseguindo pegar nossa personalizada apoia nós na loja para gente falta muito pouco muito pouco galera muito poucos apoiadores para a gente tá conseguindo beleza vou estar fazendo promoções gift card fazendo voltar fazendo vários sorteios campeonatinhos na na personalizada ajuda a nós galera é para próprio benefício a vocês mesmo beleza estamos juntos aí viu vamos lá vamos agora vamos ao que interessa o forte bate vamos aqui o número 48 vou estar mostrando a localização exata aqui para vocês vai estar no campo inimigo mas não tem problema vamos lá vou estar mostrando aqui ele vai estar bem em frente é acessado ao usar o acessório para as costas da capa nananana então você tem que estar usando a uma capa para você tá desbloqueando o forte bate beleza galera estamos chegando já na reta final dos forte bate falta bem pouco já já tá mais de 50% já liberados já dos forte bate esse aqui esse forte bate vai estar bem na frente do outro tinha que liberar o passo de galinha é bem frente mesmo você tinha que fazer o passo de galinha aí você liberar o forte bate e agora esse você tem que usar a capa então é bem no mesmo lugar praticamente é e aí 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 결itão vamos juntos aí se inscreve no canal Vou pôr uma treba aqui pra sacanear Valeu galera, tamo junto